Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Arita e eu quero falar com vocês sobre um livro de Neil Gaiman chamado Lugar Nenhum. Acho que pra ficar mais fácil o nosso bate-papo, não dá tanto reflexo aqui que eu li no leve o livro, eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês irem acompanhando, tá bom? A capinha do livro, a gente vai batendo esse papo. Há um tempo atrás eu já resenhei Felizmente o Leite, um outro livro do Neil Gaiman, que eu achei ótimo, é um livro infantil, e esse foi um dos primeiros que o Gaiman escreveu. Ele é um autor inglês, eu acredito que vocês já conheçam a obra dele, partindo até do princípio de Sandman, entre outros livros fantásticos que ele escreveu, mas esse é extremamente cativante. Nós temos um personagem apresentado a princípio, um dos principais, chamado Richard Matthews, um cara simples, apagado, tranquilo, que incrivelmente tem uma namorada poderosa, bonita, toda gostosona, dona de si, que domina, além da própria vida, a vida do Richard. Ele tem um grande amigo no trabalho, enfim, ele leva uma vida cotidiana muito comum, muito simples, e nós temos nesse livro uma reviravolta pra esse personagem. Ele tá indo pra um jantar com a sua namorada e ele encontra uma moça no chão, com umas roupas antigas, até muito mal vestida, e que ele sente a necessidade de dar atenção a ela, de ajudá-la. Ele recebe um esporro dessa namorada, leva essa moça no colo até o seu apartamento e nota que ela tá sangrando, ele cuida dela, enfim. Essa personagem é a que vai fazer a vida dele virar, quando a nossa história se divide em duas partes, né? Então o Richard ajuda uma estranha, que aparentemente tem certos comportamentos e ações diferentes, desde o seu traje ao jeito de se portar. Ela tá fugindo de dois capangas que correm o livro inteiro de um jeito, dando um jeito pra caçá-la. Eles querem a Dor, essa personagem. Sim, o nome dela é Dor. E ela é um elemento chave pra mostrar essa segunda parte da história. Nada é o que parece. Nós temos, o pano de fundo é Londres, então nós temos a Londres de cima, onde Richard vive a sua vida cotidiana mais apagadinha, e de repente ele adentra a Londres de baixo, com personagens que vão surgindo, aí através da figura da Dor, acrescentando elementos pra essa história, tem certos poderes, certos comportamentos diferentes, enfim. Nós temos um mundo novo nessa Londres de baixo, que o Richard nunca sonhou. Existem elementos que o Gaiman coloca, que ele coloca no texto, pra que a gente reflita nessas entrelinhas, e o que eu acho mais chave na história é quando o Richard reconhece que ele não tem valor nenhum na Londres de cima, porque depois desse contato com a Dor e esses capangas que estão caçando essa moça, a vida dele muda. De repente ele tenta, ele vai dormir, enfim, ele recomeça o dia, ele vai pro trabalho, ele não é reconhecido no trabalho, não existe mais a mesa dele, a própria namorada não o reconhece, o melhor amigo, sim, não o reconhece, eles conversam, eles dialogam, mas a imagem do Richard pra vida da namorada, pra vida do amigo, pra sua própria vida, não tem mais reconhecimento, de repente o apartamento dele é colocado à venda, ele não tem mais valor nessa vida, ele se vê obrigado a procurar a Dor nesse lugar estranho por onde ela adentrou, que seria a tal Londres de baixo, e ele reconhece um mundo novo, um mundo que o assusta, e desperta sentimentos nele que nunca ele imaginou ter, esse instinto de tentar sobreviver, os seus medos, enfim, Richard é um personagem que a gente tem vontade de cuidar, de falar, vem aqui que eu cuido de você, que é muito doce, é muito gostoso ler o texto com ele, tá? New Game, então, te leva até uma Londres de baixo, com personagens muito instigantes, e um segredo da família da Dor, que ela tenta descobrir o que aconteceu com essa família dela. Eu não quero dar muito spoiler, mas a Dor recebe a ajuda de um marquês, o marquês de Carabás, ele recebe a ajuda de uma caçadora, ela recebe a ajuda do próprio Richard, e ela tenta desvendar esse mistério com a sua família, e o Richard tenta entender o que está acontecendo, e busca esse retorno à sua antiga vida, fica essa coisa, será que ele conseguiu, será que não? Esse final é muito gostoso de ver, você não se decepciona, e você fica feliz de ver o resultado de todas essas mudanças na vida do Richard, e tudo o que aconteceu com o mistério da vida da Dor, tá bom? Então, esse livro é legal, tem menos de 300 páginas, você passa rapidinho, ele te conduz numa história que você nem imagina esse final, e essa virada dos personagens. Tem aquele humor inglês bem diferenciado na escrita, que você entende esse jeito Gaiman de escrever, se você já acompanha as suas outras obras. Então, esse é o nosso bate-papo do livro de hoje, eu li no leve, tenho outros livros dele que vou lendo aos poucos, tá bom? Super indico pra vocês, indico o site do Lê Livros, coloca no Google Lê Livros, lá tem bastante livros do Gaiman, entre outros que também são interessantes. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!